A flecha dele sempre vai estar mirada em você. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Constante Revolução. Você já é inscrito? Não? Ah, então vou esperar que você se inscrever primeiro para a gente começar esse vídeo. Se inscreve aí, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe. Compartilhe bastante. E hoje o nosso assunto é um assunto bem sério. E você precisa ver esse vídeo. E antes disso também, e o nosso projeto? Bora para o céu. Gente, está de venta em poupa. Para quem não conhece o nosso projeto, é só ver alguns vídeos anteriores. Porque se eu for falar aqui, vai o vídeo inteiro falando desse projeto lindo e maravilhoso. E para você que quiser ofertar o nosso canal com esse projeto, vou deixar o nosso pix aqui, que é o meu e-mail, fixado nos comentários. E para você que não tem pix, vou deixar o número da nossa conta corrente. Gente, olha, já estamos quase atingindo a meta. Estou muito feliz com isso. Vou começar falando para você uma experiência que eu tive há algum tempo atrás. E que tem tudo a ver com esse assunto nosso de hoje. Alguns anos atrás, na Copa de, se eu não me engano, 2014, eu não estava em São Paulo, eu estava em Minas Gerais. E eu fui passar uma temporada lá com o meu filho, no interior de Minas. E a gente tinha algumas pessoas que a gente conhecia ali. E tinha uma senhora cristã. Ela passava assim na rua e todo mundo, ela, paz do Senhor, paz de Deus. E ia para a igreja, levava suas netinhas na igreja. E passou algum tempinho, ela descobriu que o seu esposo estava com uma doença. E essa doença foi deixando debilitado. O seu trabalho exigia muito esforço, era um trabalho braçal. E o problema que ele tinha era na coluna. Quem tem problema na coluna, imagina o que é para você fazer um serviço braçal, um serviço pesado. E ele procurou várias soluções para a sua doença. Até que em hospitais e vários lugares, aquilo não passava. Tomava remédio na veia e a dor passava só naquele momento. Quando chegava em casa, a dor voltava. Até que ela descobriu alguém que curasse. Isso mesmo. Ela descobriu a cura. E ela falou, agora sim o meu marido vai ser curado. E eu vendo aquele buchicho, aquela conversa toda. Eu descobri que a cura para a doença dela seria um tal de Dr. Fritz. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei... Eu levei um susto, eu confesso para vocês. Eu não era nem cristão. Mas eu levei um susto porque eu fui criado no cristianismo. E eu falei, não acredito que ela vai atrás disso. Poxa, uma pessoa de Deus, uma pessoa... Fiquei assustado. Mas eu pensei que era da boca para fora. Mas não é que ela foi mesmo e fez essa cirurgia. E não só ela levou a filha também, que tinha uma hérnia bem grande assim na barriga. Que também fez a cirurgia. Eu tentei de todas as formas para a sua filha não ir. Eu falei para a filha dela, falei, não vai não. Não faz isso não. Porque eu tentei explicar para ela na palavra. Eu falei, gente, eu não entendo. A sua mãe vai à igreja e vai buscar a cura. Ela falou, Wendel, mas você acha que não é de Deus? E tentou me argumentar. Enfim, fizeram essa tal de cirurgia. No outro dia chega a minha amiga, que é filha dessa senhora, com um curativo onde estava aquela hérnia. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Fiquei meio perplexo. Confesso para vocês. Eu queria que vocês assistissem esse vídeo aí, que está circulando na internet, do menino curandeiro. para depois a gente voltar a falar sobre esse assunto. Assista aí. A todo instante, mais e mais pessoas chegam aqui na comunidade para tentar receber uma bênção na frente da casa do menino, que está atraindo multidões praticamente todas as semanas. Pessoas vindas de todos os cantos do Estado aqui para o município de Cruz. Edilene é agricultora e trouxe fotos de toda a família para pedir cura e proteção. Muito especial isso que está acontecendo aqui, porque essa é a primeira vez. Eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto um momento que nem esse, de uma criança de sete anos curar tanta gente. Nossa presença no local gerou incômodo. Alguns fiéis dizem que o menino sempre pede que a oração não seja filmada. Decidimos então nos afastar do local. E de longe, registramos o momento em que ele sobe no muro de casa para abençoar a multidão que o aguardava. O número de pessoas foi crescendo com o tempo. Segundo relatos, tudo teria começado quando o garoto tinha apenas dois anos de idade. Conforme as histórias de milagres se espalhavam, principalmente na internet, pessoas de outros estados também chegavam. Foi o caso de Nívia e Luzineide, que vieram de Pernambuco participar da oração. O que é que representa estar aqui para a senhora? Uma bênção de Deus, uma graça, né? Eu e minha prima, que Deus abençoe todo mundo que está aqui, porque é uma criança, né? De sete anos, e ele saiu há pouco e deu a bênção para todos, né? Quer dizer, quem tem fé, tem tudo. É curado. Para você, o que é que representa também estar aqui, diante do menino, diante de tantas pessoas, pedindo a bênção? Para mim, estou vendo Deus curando aquela multidão que estava precisando da ajuda, de cura. Então, a gente viu Deus naquele momento. Eu já volto a falar sobre a minha amiga e sobre a mãe dela, que levou o seu esposo para fazer cirurgia, mas antes eu queria falar sobre esse vídeo que você acabou de ver. Repare bem, esse menino, ele está ficando famoso, né? Curandeiro. As pessoas vão até ele e ele cura as pessoas. Uma criança. Ah, Wendel, mas uma criança é tão inocente, né? Que maravilha! Que bênção! Uma criança curando as pessoas. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é cristão. Para você que conhece a palavra do Senhor. Eu não estou falando de religião. Estou falando de Cristo, tá? quem está sendo glorificado com tudo isso? É Jesus? É Jesus que está sendo glorificado com tudo isso? É o nome dele que está sendo o poço sobre todos os nomes? Jesus, ele usa quem ele quer da forma que ele quer. Mas quando ele usa, é o nome dele que tem que ser glorificado. Ah, Wendel, então você não acredita nesse menino? Não. Não acredito. Você precisa estar alerta, você precisa estar esperto. Primeiro, que quem é de Jesus procura Jesus. Quem é que você tem crido? Eu conheço N pessoas. N pessoas que se dizem do Senhor até as suas vestes condiz com o que ela fala, atitudes também condiz com o que ela fala, mas a ação dela não condiz com o que ela diz viver. como que eu como servo do Senhor vou atrás do doutor Fritz para me curar, para fazer uma cirurgia em mim. Como que eu que carrego Jesus Cristo que levou sobre si todas as minhas dores, doenças na cruz e vou atrás de um uma criança milagrosa. Você está caindo. Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é válido para resgatar a sua alma. Hoje em dia a nossa luta está mais espiritual de que qualquer outro tempo. porque a sua vida é a vida dos seus familiares, dos seus entes, de quem você ama que está em jogo. E toda flecha lançada sobre a sua vida e sobre a sua família é para que você entre em desespero e procure a solução. Porque nós seres humanos temos a tendência de a qualquer custo sermos libertos, sermos curado, não importa como. Ah, Deus usou o doutor Fritz, Deus usou aquela criança. Não, não usou. Deus, quando ele usa, é o nome dele que aparece. É o nome dele que é aclamado. É o nome dele que as pessoas vão seguir, vão procurar e vão se orientar. não caia nisso. Seja de Deus, viva esse Deus, não tenha medo, ainda que você morra, você viverá. O Ender, mas é a vida do meu filho, meu Deus, ainda que morra, viverá. é a alma que está em jogo. A nossa vida não acaba aqui, não é só isso aqui, não é só a terra. Não caia nisso. Você vê hoje igrejas lotadas e você fica encantado, pessoas choram naquela igreja. Eu conheço pessoas que vão na igreja buscar revelações, sai dali maravilhado, com revelação, mas a vida dela, quando ela sai da igreja para fora, continua a mesma. Ela não consegue abrir mão de si em prol desse Deus. Ela quer o milagre do Senhor, ela quer a transformação do Senhor, mas ela não se renuncia. Ela quer, na cabeça dela, Jesus é obrigada a abençoá-la. Só porque ela foi na igreja, não caia nisso. fica esperto, abre os seus olhos, falando da minha amiga e da sua mãe, não teve cura alguma. Seu marido dessa senhora melhorou, sim, da coluna, mas depois vieram outros problemas. Vieram outros problemas que inclusive ele até hoje faleceu. E segundo me consta, faleceu seguindo a Jesus. Até que ponto eu não sei quem sou eu para julgar as pessoas. Ao ainda então, eles curam? Cura? Cura? Claro que cura. Cura. O diabo quer a sua alma, lógico que ele vai te curar. mas ao mesmo tempo que ele vai te curar, ele quer te prender. E a única forma dele te prender é curar a sua barriga e colocar no pé ou na cabeça ou no olho ou em qualquer outro lugar. Para que você fique preso a ele e continue buscando aquela cura. Ou é no familiar, a seta dele, a flecha dele sempre vai estar mirada em você. agora Jesus é o único que quando ele te cura ele não volta atrás, não retrocede. Tudo que ele faz é para sempre e é bem feito. Então viva esse Deus, não fale somente dele não, viva. E o final? É o que o final? O céu. Bora para o céu. Bora para o céu. Ei, bora para o céu.